Curitiba tá o inferno. Tá o maior inferno. Deu uma voltinha lá em Curitiba. Nossa, o que eu posso fazer pra poder sair pra Curitiba? Sendo que eu tô morando dentro de Curitiba e não posso sair mais de casa. Nossa, antigamente eu era brincadeira, olha. Olha, saía de casa, ia nos lugares em Curitiba, ninguém me incomodava, ninguém me pedia nada, ninguém... Nossa, as pessoas eram educadas, tinha segurança, tinha... Olha, eu sei lá, de repente virou isso daqui. Não, isso aqui tá um verdadeiro inferno mesmo. Bom, mas eu vou acompanhar mais de perto essas, né? Como tá em Curitiba, ela também foi lá na Boca Maldita. A politicagem lá já tá, lá já tá todo mundo mentindo, mentindo e mentindo, né? Só mentiras e mentiras. Então, quer dizer, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Coitado do povo. Brincadeira, né? E o que a gente pode fazer? Vamos, a culpa é de quem? A culpa pode ser tua também, né? Não soube votar, né? Não, mas eu acho que foi enganado, é. As pessoas são enganadas. Foram enganadas por pessoas... Outras pessoas... Eu não sei, acho que foram enganadas por outras pessoas, né? Do mal também, né? Porque só pode ser, porque olha, pra transformar essa Curitiba ao jeito que tá. Brincadeira, olha. 15 reais o quilo do feijão, sendo que, olha, espaço tem pra plantar em Curitiba, ao redor de Curitiba. Por exemplo, na região metropolitana, não tem? Pode olhar lá no Google Maps, Google Maps, vai dar pra ver bastante coisa legal lá. Também tem umas fotos também, tá lá no meu Facebook, é o Júlio Galhoto. Tá lá, Júlio Galhoto 2222. É isso aí, Júlio Galhoto 2222. Entra lá e vai ver lá. Agora, sei lá, olha. Eu tenho que analisar bem certinho o que que tá ocorrendo, olha. Quer dizer, eu acredito que, olha, até agora, nesses 40 e poucos anos aqui, vividos, nascidos aqui, né, acompanhado, né, toda essa trajetória nesses últimos 40 anos em Curitiba, olha, chegou um tempo, era, nossa, maravilhoso. Por exemplo, no tempo do regime militar, por exemplo, pra mim, era o melhor. Por quê? Porque a gente tinha mais segurança, não tinha essa roubalheira que tinha, podia até ter, mas você sabe, né, o regime militar é... é... traidor da pátria é... pena de morte, né, isso é a lei, né. Daí... foi indo, né, mas tinha, tinha, sempre aparecia um... mas não esses, dessa forma que tá ocorrendo agora, isso aí é um... isso aí que é o fim do mundo, só pode ser, não é um... bom, vamos analisando Curitiba aí, vamos ver, tem lugares que dá pra plantar, dá pra plantar feijão aí, ao redor de Curitiba, então o nosso governo pode, pode comprar uma safra de feijão ali, da região metropolitana de Curitiba, e deixar o feijão lá, é um real o quilo, não é? Você acha que não é possível? É possível, é possível, é possível, então defendo que é possível, então é melhor, vamos, vamos analisar essas coisas que dá pra fazer em Curitiba, que não precisa muita, muitas coisas, né, só precisamos trabalhar com ideias novas, ideias comprovadas, né, claro, pesquisar no mundo, por exemplo, a sustentabilidade energética de Curitiba, será que Curitiba pode ser uma cidade sustentável, altamente sustentável, sustentável energeticamente, autossustentável, será que pode ser? Claro que pode ser, tem tantas formas que a gente pode comprar aparelhos que fazem, até fabricar, né, na verdade, o Curitiba tem, eu vejo, eu tenho um monte de amigo meu que é cientista aqui em Curitiba, aqui, nesta área lá, os caras fazem, assim, brincando, né, mas só que o que precisa? O que precisa é uma vontade do poder local, né, o poder local, por exemplo, né, o município, município de Curitiba, município de Curitiba, ele tem bastante poder, então, quer dizer, nós temos que incentivar, né, a formação intelectual em Curitiba, né, a indústria, essa indústria da inventatividade, né, das artes, as coisas que você cria, né, então, por exemplo, que tudo nesse mundo é feito pelos artistas, né, o artista faz tudo, faz geladeira, faz casa, faz uma plantação, faz, né, roupa, tudo isso é feito por artistas, e os artistas, eles têm um, uma noção crítica bem mais apurada que as pessoas normais, então, quer dizer, claro, tantos que até alguns ficam até loucos, né, porque a maioria dos artistas, quando chega no nível, fica louco, fica louco, porque daí, não é todos, né, não tô falando aqui, ah, não é todos que, né, fica louco, então, mas uma grande parcela, né, assim, como tem as pessoas que, de repente, ganharam na Mega Sena, ou ganhei na Mega Sena, os caras ficam doidos, tem cara que ficam doidos, bom, tem gente que, né, com gole de cachaça, também fica doido, também, né, então, quer dizer, mas é assim, a par, o mundo é assim, o mundo é assim, mas então, vamos acompanhando, agora, nesses últimos 14 dias, 14 dias, nossa, 14 dias para as eleições, então, vamos lá, vamos acompanhando, agora, vamos ver, daqui pra frente, uma série de lugares, que a gente vai dar uma passadinha, vai dar uma olhadinha, vai, né, conversar com alguns amigos, só para confirmar aquilo que a gente, todos nós já sabemos, né, o que Curitiba precisa, o que que você acha que Curitiba precisa? Curitiba? Bom, na minha opinião, Curitiba precisa de tudo, é tudo, como assim, tudo, é tudo, olha, olha, você que mora em Curitiba, e vive assim, tem as mesmas condições que nem eu, por exemplo, né, nesses anos, ou poucos anos, né, analise você também, é, o que que Curitiba precisa? O que que Curitiba precisa? Não é tudo? Então, vamos trabalhar em tudo, claro, tudo que for possível fazer, né, tem coisa impossível, os caras tem, os caras que já falam, oh, se, se, não sei o que lá, olha, mas é, cada conversa assim que, não, claro, a gente não, tem que ter análise, tem que, né, não é uma coisa assim que, né, fazer uma coisa, o que que nós temos que fazer é desenvolver a nossa cidade, porque a nossa cidade pode funcionar como um país, porque é um município, então, quer dizer, ele tem um presidente aqui, que tem os seus governadores, mas só que, claro, é, é, mas só que, veja bem, Curitiba tem 75 bairros, né, né, às vezes tem mais, às vezes tem menos, não, pode até ter, né, não, acho que é 75 bairros mesmo, daí, nesses bairros existem, bom, na Câmara Municipal existem 38 vereadores, né, 38 vereadores, 75 bairros, daí os vereadores falam, vereador de bairro, não existe vereador de bairro, vereador de bairro, não, não existe, não, vereador de Curitiba, então, quer dizer, então, se for vereador de bairro, sendo assim, Curitiba estaria com um déficit de, é, né, é, bom, é 75 bairros, 38, né, é só fazer as contas ali, né, então, tá faltando vereador, né, tá faltando vereador, então, quer dizer, bom, primeiro que não existe, né, ele que eles, faz a jogada pra falar que é do bairro, mas não existe, esse negócio do bairro, é, os caras que falam isso daí, pode dizer que os caras, essa turma, querem, ou querem enganar, né, ou infelizmente não sabem, foram ali enganados, ou, né, então, quer dizer, então, quer dizer, vereador de bairro não existe, os vereadores também, eles não querem trabalhar, daí por quê, né, assim como, por exemplo, eu acho, que vereador não deveria ganhar esse salário, eu acho que uns dois salários mínimos, já tá bem, bem pago pra um vereador, sabia, então, quer dizer, assim, pra, tipo, pra custo, assim, que eu ando por aqui em Curitiba, assim, mais ou menos, acho que nessa, nessa faixa, assim, pra não, né, porque eu sei, porque tem que andar e, né, tem que conversar com as pessoas, tem que, né, tem que comer na rua, tem que, né, é um trabalho na rua, porque isso daí, você vira um gari, o vereador tem que ser que nem um gari, ele tem que colher as informações na cidade inteira, pegar e, mas só que essas informações são ligadas a tudo, ligadas a tudo, por isso que eu falo, tem que trabalhar em tudo, né, essas ligações, então, por isso que, então, o que que acontece? Falta do que? De vontade, de, eu não entendo o que que realmente é, né, mas vamos nessa, vamos acompanhando e vamos vendo o que que a gente pode colher nesses últimos 14 dias, 14 dias para as eleições 2014, né, então, o meu número é, Júlio Galhoto, não, que número, 2222, ó, não esqueça, 2222, Júlio Galhoto, vereador, então, é eu, né, que eu vou, vou fazer o que? Vou, eu vou ajudar você, fazer uma parceria com você, para nós estarmos juntos na posse, no dia 1º de janeiro, o que você acha disso? Você que está vendo esse vídeo, você está lá, vai estar lá e vai falar comigo, né, ou vai, vai estar junto depois, é, não precisa nem estar lá, não, nem precisa, às vezes está lá, né, às vezes não tem tempo, claro, vai ir, né, mas se quiser também vai, pode estar, mas vai ter outras ocasiões, né, mas é, certamente eu já estou com o meu número de telefone, meu número no WhatsApp, é, 96964315, então 96964315, meu número de, no WhatsApp, então lá, o código 41, né, Curitiba, né, que é minha cidade, né, então vamos lá, continuar, ah, inclusive, se, se você for ali, da outras cidades, e tiver umas novas ideias, ideias inovadoras, né, vamos então, traga essas ideias, e vamos trazer, se for legal, vamos colocar essas ideias aqui na nossa cidade, mas claro, vamos analisar, tem pessoas, tem outras pessoas que vão analisar, né, ver se dá para colocar isso daí, né, mas claro, não vamos jogar um, fazer um teste nuclear, por exemplo, não, fazer um teste nuclear, não, não, né, claro, então vamos, vamos com calma, tem bastante, mas claro, tem bastante coisa legal, então vamos lá, vamos acompanhando e vamos, então, fiquem na próxima, daqui a pouco já volto, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Obrigado.